DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico Temos todo o tempo, temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi um dia Sempre em frente, não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem Selvagem Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estou DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo de escuro Mas deixe as luzes acessar Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Banda, calcinha preta